não tinha uma caixa maior não bicho, do tamanho do trem bem embalado o negócio foi vamos ver se abre puta que pariu, quanto plástico o que é, o negócio não pode molhar não, não é a prova d'água não tem tanto plástico assim aqui abriu Jesus, Maria José caralho o que foi aqui ó quem embalou isso aqui o cara do correio nossa senhora este lado pra cima ficou engraçado ó, foi o que foi o que foi nossa senhora eu ia ter falado, não teria aberto com a Carol olha o que mais tem copo ui tá escrito aqui quatro poderes legal o que mais é isso aqui eu não consigo tirar as coisas eita mas esse aqui eu vou adorar ui quase que eu quebro o negócio mais cerveja mais cerveja um nó assim não legal isso aqui não é nada são quatro poderes legal so o o o o Vamos lá.